Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesta quarta-feira às 15h no horário de Brasília, o Ministério da Educação anunciou que o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 será adiado de 30 a 60 dias. A manifestação do Ministério da Educação vem após a votação que ocorreu na terça-feira no Senado Federal e isso muda a rotina de milhões de estudantes brasileiros. Mais informações você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias. Eu sou Nailson Castro.